O vovó, e esse molho aí? É molho, é molho, esse tempero, esse tempero é feito de casa? É, casinha. Isso aqui, e a gente precisa ensinar a receita pessoal, hein? Ah, isso aí é fácil, é só cebola, alho, cheiro verde, mate na centro de fuga, lá na... Batedeira. Hum? Batedeira. Não, que batedeira? Batedeificador. Na Max. E aí já tá pronto? Só isso? E quem não tem pra bater? Vai por aonde? Ah, só a mãe bate no liquidificador. Pode ser no liquidificador também. E você mistura isso aqui na carne, junto com um pouquinho de pimenta? É, sal e vinagre. Hum, gente, e essas carnes de panela aqui, ó, eu acho que é a favorita do vovô, essas carnes de panela, ó. É, você adivinhou. Adivinharam, hein, pessoal da Sil Tomac? Ô, Sil Tomac, obrigado, hein? Ô, Sil Tomac, obrigado, hein?